Dois clássicos da festa junina, que eu fiz a versão vegana, o amendoinzinho açucarado, maravilhoso, facílimo, e uma canjiquinha também com leite de amendoim, maravilhosa, gente, olha isso, olha que primor. Oi, querida, meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? E hoje eu vim fazer duas sobremesinhas, assim, ó, puro creme da sobremesa vegana, amendoinsística, da festa junina brasileira, vim fazer dois clássicos de festa junina, os dois com amendoim, a primeira delas vai ser a canjiquinha, a famosa canjiquinha, que eu vou fazer com leite de amendoim, no lugar do leite de vaca, e vou fazer também aquele amendoinzinho docinho com aquela casquinha de açuca, sabe? O nome chique pra essa receita é amendoim para alinê, mas eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar esse nome até minha mãe me mandar uma receita de um livro de receita dela, tá escrito lá, amendoim para alinê. Eu sempre conheci como o amendoinzinho da casquinha de açuca. E vamos, vamos começar, bora, bora. Então, ó, já tem aqui a canjiquinha, que eu deixei de molho umas 8 horas, tem meio pacote de meio quilo, então, tem 250 gramas, teoricamente, mas eu acho que deve ter uns 300, porque eu já fiz uma vez, aí tô fazendo agora outra. Então, assim, deixei 8 horas de molho e agora eu vou colocar na panela de pressão, cobrir dois dedinhos de água e aí eu vou deixar 20 minutinhos na pressão. Então, ó, vou escorrer a água do molho, aí vou pôr aqui na panela. Eu, obviamente, não mandei arrumar minha panela de pressão desde o último vídeo, né, que tava meio ruim. Aí me deram um monte de truque pra enfiar a colherzinha de baixo, vou tentar, vamos ver. Vou colocar aqui meus dois dedinhos pra cima de água e deixar aqui pegando pressão, torcendo pra que pegue pressão. Daí, enquanto isso, eu vou fazer o amendoinzinho da casquinha de açuquinha do amendoinzinho. Ai, gente, é tão gostoso isso. Assim, eu confesso pra vocês que faz uns bons anos que eu não faço. Eu já fiz essa receita várias vezes, eu fazia muito na época da faculdade, assim, eu adorava. Ah, vai dar bom, entendeu? E se não der bom, eu vou comer igual. Vocês comem gororoba quando dá errado a gororoba de vocês? Eu como. Numa panelinha, eu vou colocar uma xícara... Ai, era pra ser uma xícara e meia de amendoim, mas foi um pouquinho mais de uma e meia. Caso duas xícaras de amendoim. Aí eu vou colocar uma xícara de açúcar, vou pôr meia xícara de água, e o equivalente a uma colher de chá de fermento químico. Aí agora, opcional, vou colocar um pouquinho de canela em pó e uma colher de sobremesa, assim, de cacau em pó. Vou ligar esse fogo. Tava desligado. Vou dar aquela mexidinha pra todo mundo se conhecer, se misturar. E agora eu vou esperar isso daqui levantar fervura. Deixando fogo alto mesmo, por enquanto. Até isso aqui levantar fervura, não precisa ficar mexendo muito, não. Mas depois que levantou, tem que mexer sem parar. Dá um joinha nesse vídeo pra me ajudar com os algoritmos. Ai, é tão rapidinho, só clica ali no joinha, custa nada. Olha, começou a ferver, agora é trabalho manual. Tem que mexer isso aqui sem parar pra dar certo. E eu esqueci do detalhe que tem que ser amendoim com casca, tá? Pelo menos eu conheço essa receita com amendoim com casca. Nunca fiz em casca, eu acho que não deve grudar direito o negócio. Esse é o detalhe. Aí agora a gente vai ficar mexendo isso aqui sem parar, até ele começar a cristalizar. Aí a Alice, maravilhosa, vai fazer uns cortes muito chiques. E aí vai ficar muito chiquérrimo o processo todo bonitinho e editado. Eu vou baixar um pouquinho o fogo, só porque eu sou cagona. Aí ó, tá vendo? Primeiro ele vira uma cauda bem escura. Mesmo se você não tiver colocado cacau, ele começa a virar uma cauda escura. Aí você sabe que você está no caminho certo da alegria. Alguns minutinhos depois, a cauda começa a reduzir. Vai começando a parecer um pé de moleque. Inclusive, eu acho que se você colocar isso aqui numa forma assim, vira pé de moleque. Mas tá vendo? Ele começa a reduzir. Aí continua mexendo, que uma hora isso aqui vai cristalizar tudo. E eu abaixei o fogo mais um pouquinho, só porque eu tava com medo. Ai, não sei. Ó, começou. É muito louco, porque quando ele começa a cristalizar, é bem rápido, tá vendo? Do nada, ele começa a secar. E aí você tem que tomar cuidado aqui pra não perder o ponto. Porque você tem que deixar ele bem sequinho. Mas se você continuar aqui, ele volta a ficar depois caramelizado. Então ó, eu acho que já deu o ponto aqui. Vou desligar. Continua mexendo. A panela continua quente, né? Ai, que lindeza! Deu certo, meu. Que delícia, amor. E aí, eu vou colocar... Coloco tudo numa forma. Abertinho assim. Pra ele secar e ficar crocante. Olha, o meu sobrou muito pozinho. Não sei se eu pus muito açúcar pra quantidade de amendoim. O ideal é não sobrar tanto esse pozinho aqui, não. Mas também dá pra pôr isso aqui pra temperar uma banana amassada, meninas. Isso aqui é uma maravilha. Eu vou também ser ousada e colocar uma pitadinha de sal aqui. Só pra dar uma alegrada no doce também. Vou deixar isso aqui esfriando. E aí, tem que deixar ele esfriar pra comer. Porque antes de esfriar, ele não fica crocante. Ele só fica crocante depois que esfriar. Mas, obviamente, a gente come uns meio quente também. Ai, é muito gostoso. Ó, a pressão pegou com sucesso. Já passou 20 minutos, vou desligar. Deixa eu sair a pressão. Naturalmente, de princípio. Depois eu coloco a colherzinha. Enquanto sai ali a pressão, vou aproveitar pra divulgar um projeto muito incrível que eu conheci recentemente. Da Rede Agroflorestal RP, de Ribeirão Preto. É um projeto que chama Alimentos Agroecológicos para Todos. Que consiste em, eles estão arrecadando doações através do Catarse. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra você poder lá colaborar, doar. E aí, eles compram alimentos produzidos por assentamentos do MST, lá da região de Ribeirão Preto. Então, eles ajudam os agricultores familiares lá do MST, da região de Ribeirão Preto. E compram os alimentos e redistribuem para famílias em situação de vulnerabilidade. Para comunidades, favelas, também lá de Ribeirão Preto. E eu achei essa iniciativa muito incrível, quis compartilhar aqui pra gente doar, colaborar. Primeiro que assim, começou a pipocar notícias, né, de que mais de 50% das famílias brasileiras estão passando por algum tipo de insegurança alimentar. Isso significa que as pessoas não estão necessariamente passando fome, mas que elas não sabem se elas vão ter o que comer amanhã. E que elas não estão tendo uma alimentação de qualidade, diversa, com abundância de nutrientes, vegetais e tudo. Então, essas iniciativas são muito importantes. Eu acho que assim, no momento que a gente está vivendo, qualquer tipo de doação para projetos confiáveis, que estão redistribuindo alimentos, é fundamental, é necessário. Assim, a gente está passando por um momento que a gente realmente precisa fazer pela gente, sabe? Porque a gente está tendo uma carência muito grande, institucional, em vários sentidos. Então, a gente precisa, enquanto sociedade civil, se movimentar pra poder redistribuir a riqueza que está concentrada na mão de poucas pessoas, não é mesmo? Esses dias teve o negócio do ramadã, que o Instagram fez lá, uma figurinha do ramadã, e eu assisti um monte de vídeos de pessoas explicando o ramadã, porque eu não entendia nada de islamismo, eu não entendia nada dessas religiões. Eu queria só ver qual era, entendeu? Eu queria conhecer mais, isso eu achei legal, assim, foi importante pra conhecer. E aí, uma das coisas do ramadã, e eu acho que das religiões islâmicas em geral, mas eu posso passar a informação errada, gente, vocês me corrijam aí se eu estiver falando coisa errada. Mas uma coisa que eu achei muito legal é que as pessoas dessas religiões, elas doam 2% do que elas ganham todo mês. Eu não sei se é todo mês, se é só durante o ramadã, eu só sei que eu achei muito incrível essa coisa de doar 2% do que você ganha. Segundo esses fiéis, esse dinheiro que você ganha, ele não é seu. Tipo assim, é como se o universo, Deus, tivesse permitido você ganhar esse dinheiro pra justamente você redistribuir. É óbvio que a gente tá falando uma realidade de pessoas que têm dinheiro sobrando pra redistribuir. Claro que se você não tiver dinheiro, se você não tiver conseguindo nem fechar as contas do mês, fica difícil tirar uma porcentagem mensal pra doação. Mas eu sei também que muita gente, muita gente mesmo, consegue tirar dinheiro pra guardar, consegue tirar um dinheiro pra comprar besteira, pra pedir delivery, pra ficar comprando coisa que não precisa. Então assim, se você é uma dessas pessoas que o dinheiro dá aquela sobradinha, vamos começar a repensar, só uma cimentinha, sei lá. Vamos repensar em redistribuir esse dinheiro, em pensar uma porcentagem pequena, 1, 2% por mês que você doa pra alguma instituição que faz uma redistribuição aí de riquezas. Porque a gente vai precisar começar a fazer esses movimentos de forma muito mais, enfim, virar um hábito mesmo, um ritual, enquanto sociedade. Porque, né gente? Então enfim, fica aí sugestão se você quiser doar pra uma instituição que tem um trabalho muito massa aqui, tipo, eu particularmente acredito muito, que é de trabalhar com o povo do MST, famílias agricultoras, e fazer essa redistribuição de alimentos de qualidade pra famílias em vulnerabilidade. Dá lá uma olhadinha no arroba do Rede Agroflorestal RP. E se você também tiver alguma outra instituição, organização que você indica, que você conhece o trabalho, deixa aqui nos comentários, que eu vou tentar ver se eu trago mais indicações aqui nos vídeos também. Vamos ficar... Olha... Diria que esse pá tem que deixar mais um pouquinho, hein? Canjiquinha é tão bonitinho, gente. É um zumilhinho. Um zumilhinho sem casquinha. Ah, não. Tá bom já, menina. É o seguinte... Pera. Ah, que esse negócio de amendoim entrava, eu não me pergando. Pera aí. É o seguinte, não sei receita. A receita que eu costumo fazer vai leite condensado. Eu não vou pôr leite condensado dessa vez. Primeiro, porque eu tô sem leite condensado na minha casa. Segundo, porque não é leite condensado, é leite condensado. E terceiro, porque eu quero fazer vegano. E leite condensado vegano é uma coisa difícil de achar com qualidade num preço acessível. E a receita original da canjiquinha vai leite condensado e leite de vaca. Eu vou colocar o quê? Leite de amendoim, que eu vou bater agora da pasta de amendoim. Fresquíssimo. E açúcar. E aí um pouquinho de canela também. Então eu vou fazer um leite de amendoim rapidão, improvisadex aqui, com pasta de amendoim. Dá pra fazer com amendoim também. Você joga aí no Google pra ver como que faz. Dá certo também. Mas, rapaz, eu já tenho a pasta aqui, ó. Já dá um adianto na minha vida. Vou pôr duas colheronas de sopa de pasta de amendoim. Se eu achar que eu preciso de mais, eu ponho mais depois. Eu acho que não vai precisar não, ó. Pasta peraão querai. Não sei, gente. Tô fazendo de olho, né? Quantidade, o coração mandou aqui, ó. Mais um teco aqui, ó. Pronto. E aí eu vou bater isso com o liquidificador. Ó, gente. Olha como ficou depois que batido. Eu acabei colocando mais uma colherzinha de sobremesa também, de pasta de amendoim. O lance, eu faço leite de amendoim provando. Eu não sei exatamente a quantidade. Eu ponho assim a quantidade, provo, vejo se ele tiver muito ralinho. Se eu achar que tiver precisando de mais, põe mais. Mas fica assim, ó, um leitão maravilhoso. Seja inscrito nesse canal, porque, ah, se você não for, se inscreve. Custa nada de graça. Canalzinho gostosinho, cheio de receitinha acessível, gostosa. Ah, se inscreve, se inscreve. Vai, se inscreve. Vou botar o fogo aqui. O bom foi que a minha canjiquinha não ficou super, hiper cozidona. Eu acho que pra fazer desse jeitão que eu tô fazendo, foi bom. Porque agora eu vou meio que criar um leite condensado. Na verdade eu não tenho leite condensado, né? Mas eu vou pôr o açúcar. E o açúcar tem que dar aquela derretidinha, aquela cozinhada, pra ele ficar gostoso. Vai dar bom. Freestyle 100%. Vou botar o leite todo. O leite para ele querer. Acho que não precisava um litro. Vai ficar caldaloso, vai ficar gostoso. Isso aqui é pra provar pra você, minha senhora, que não precisa ficar seguindo a receitinha pra fazer essa comida gostosa. Vai fazendo da cabeça. Vai deixando o coração mandar. Vai deixando os sentimentos te conduzirem. Que vai ficar bom. Se você só coloca bastante amor, vai ficar bom, entendeu? E agora, o que vai acontecer? O milho solta um amido dele, né? E esse amido do milho, que ficou aquele creminho ali do cozimento mesmo, da canjiquinha, eu acredito que ele vai dar uma engrossada aqui nesse caldão que ficou. Tem uma xícara de açúcar. Será que eu boto a xícara inteira? Acho que eu vou botar, né? Vou botar meia. Tô com medo de passar no ponto. E aí eu vou deixar isso aqui no fogo alto. E eu vou deixar isso aqui dar uma fervida um tempo. E a ideia é dar mais uma engrossada, já que eu exagerei. Fiz um litro de leite. Isso não que era pra eu ter feito mesmo. Um litro de leite seria se eu tivesse feito meio quilo. De canjiquinha. Aí já vou pôr aqui, ó, aquela canelinha. Não muita, né? Pra não exagerar. Ah, tem cravinho aqui, ó. Dois, três, quatro. Cinco cravinhos. Cravinho eu boto pouquinho, porque ele é bem forte. Então eu dou a economizada. Vou botar também noz moscada. Pouquinho. Já dá uma gourmetizada, entendeu? Já fica parecendo que é uma coisa mais agregada. E aí agora eu vou esperar isso aqui dar uma fervida. Ai, gente, já vou colocar o resto da açúcar, entendeu? Tem que ficar docinho também. Então foi assim, ó, umas quatro colheres de sopa de pás de amendoim. Um litro de água. Pode pôr um pouco menos se você quiser, porque eu acho que foi demais aqui no meu caso. Uma xícara de açúcar. E uns temperinhos ao gosto dela, pra ficar com gostinho de comida de pás de junina, né? Porque aí é canelinha de leite. Ó, gente, levantou fervura. Eu vou deixar isso aqui cozinhando de cinco a dez minutinhos. Vou deixar dez minutinhos aqui, fogo médio. E sempre dando aquela mexidinha, pra não correr o risco de queimar no fundo. Ó, e ficou bonito, hein? Tá parecendo gostoso, tá parecendo cremoso. Mais tarde. Ó, gente, passou vinte minutos, acabei deixando vinte minutos aqui. Eu dei uma abaixadinha no fogo. E até fui fazer outras coisas, nem fiquei muito olhando, não. E ficou assim, ó. Ó o creme que tá esse aqui, pessoal. Olha esse creme. Aí assim, se a senhorita quiser mais doce, bota mais açúcar. Se você não quiser mais doce, deixa do jeito que tá, tá bom. E tá pronto. Vou desligar e vou servir. Dois clássicos da festa junina, que eu fiz a versão vegana. O amendoinzinho açucarado, maravilhoso, facílimo. E uma canjiquinha também com leite de amendoim. Maravilhosa, gente. Olha isso. Olha que primor. E agora provar, né? Pra falar que tá bom. Primeira canjiquinha. Ela fica diferente do que é feita com leite de vaca, leite condensado. Mas como eu coloquei bastante pasta de amendoim, ela fica bem amendoizilda, sabe assim? Muito boa. Acho que daria pra ter colocado um bocadinho mais de açúcar. Talvez um pouquinho mais de pasta de amendoim também. Vou levemente aguadinha. Mas olha o creme que ficou esse aqui, ó. Então assim, só pra provar que dá certo. Dá pra fazer uma versão veganinha simplona, sem grandes ingredientes chiques. E a satisfação, o aconcheguinho na barriga, igual. Igual. Sabe aquele açurquinha que sobrou do amendoizinho? Aqui, menina. Nossa. Nossa. Pelo amor de Deus. Agora a onda foi tirada, pessoal. Olha, se você fizer os dois aí na sua casa, faça isso. Muito bom. E agora, provar o amendoizinho. Amendoim açucaradinho. Isso aqui é muito bom. É viciante. Cacrovantinho. Docinho. Isso aqui é caconegócio viciante. Difícil de parar de comer. Bom demais. Nossa, isso aqui é bom demais, né? O que a gente não faz mais isso aqui em casa? Eu adoro comprar isso aqui na rua. Antigamente vendia. A galera vendia por 50 centavos um saquinho. Eu amava. Eu sempre comprava. Show de bola. Maravilhoso. Então é isso. As receitas hoje foram essas. Espero que vocês tenham gostado. E faz aí na casa do seu amendoizinho, docinho. Faz aí uma canjiquinha bem quentinha. Ah, é gostoso demais, gente. Fazer uma festinha junina em casa ainda, hein, pessoal? A gente ainda não tá podendo aglomerar, tá? Vamos continuar se cuidando bem direitinho. Deixa aqui nos comentários outras receitinhas de festa junina que você acharia legal eu fazer aqui no canal. Quem sabe eu não faça. Então comenta aqui. E um beijo, querida.